Eita, o que não vai ter de almoço? Churrasquinho. O que não vai ter de almoço? O que vai fazer? Churrasco. Churrasqueio. Você vai ter que acender a churrasqueira? Hã? Você tem que acender a churrasqueira. Acender não, tem que preparar a churrasqueira, né? Meu Deus! Fazer uma... Aqui é uma fraldinha, ó. É fraldinha, nega? É, também é congelada ainda. Ó. Nossa! Tá muito grosso, nega. Tá muito grosso, Beninho? Eu acho que não. Aqui, ó. Tá a grossura do contrafilé. Tá bom, tá bom. Ó, o contrafilé que veio. Tô cortando da mesma altura. E quem vai vir aqui em casa almoçar, me fala. Adivinha. Hã? Amores da minha vida. Pessoal, hoje ainda vai ter visita. É. O Duarda, a Rebeca. A Silvana. Hoje é visita. A Silvana, o Norberto. O Guilherme, não precisa nem falar, né? Que o Guilherme é da casa, né, amiga? O dia, a Bela, o Norberto. Eles não é visita, eles são da casa. Agora. Todos são da casa. Todos são da casa. Então eu vou acender a caldeira aqui, tá? Já vou acender aqui, gente. É isso aí. E Deus abençoe também o almoço de vocês. Seja o que for. Que Deus preparou. Seja um arroz, um macarronado, um churrasquinho. Aquilo que Deus colocou na mesa. Vamos dar graças a Deus. Que nunca falta na nossa mesa. A mesa é preta. Amém. Amém, né? Amém.